Oi gente, eu sou a Dani e no vídeo de hoje eu vou tirar as principais dúvidas que vocês têm relacionadas à progressiva. Loira pode fazer? Quanto tempo dura? Ácido vira formol? Vem comigo que eu te conto tudo! Antes de começar, que tal você deixar meu like lindão aqui embaixo, se inscrever no canal ativando o sininho para nunca perder nenhuma novidade. Bom, não é novidade que a Forever List tem várias progressivas no catálogo de produtos e sempre surgem várias dúvidas relacionadas a isso. Então, separei para vocês as principais e eu vou desmistificar cada uma delas com vocês agora. Dúvida número 1. Loiras podem fazer progressiva? Sim, loiras podem fazer progressiva. Entretanto, é importante você ficar atento a alguns detalhes. Primeiramente, você não pode esconder o seu histórico de químicas do profissional que vai realizar o procedimento nos seus fios. Amigas loiras de plantão, se o seu cabelo é um caso que tende a ir para um pigmento mais amarelado ou laranjeado e você quer fazer uma tonalização com tinta, a minha dica, que é uma dica especialista para você anotar aí, é respeitar pelo menos uma pausa de 15 dias entre um procedimento e outro. Aí não vai ter problema nenhum, combinado? E a minha sugestão é que vocês invistam nos cuidados no pré e no pós-química. E eu trouxe para vocês de indicação o Detoxiquelante da Forever List, que é um fluido acidificante que vai promover uma regularização do pH dos fios, promovendo um cabelo mais hidratado, macio e com muito brilho. Dúvida número 2. As progressivas da Forever List são compatíveis com outras químicas? Sim, os produtos da Forever List possuem compatibilidade entre si. Então você pode tranquilamente migrar de uma progressiva Forever List para um Botox ou de um Botox para uma selagem. Entretanto, fica aqui uma ressalva super importante para vocês, que é preciso respeitar uma pausa de 50 dias entre um procedimento e outro. Devido ao pH baixo da progressiva, existem algumas químicas que são incompatíveis com esse procedimento. Entre eles, a gente pode listar aqui chumbo, guanidina, rené, entre outros tioglicolatos. Então fica a importância de sempre realizar um teste de mecha antes de fazer a sua progressiva. Combinado? Nada de ficar misturando químicas, hein, amiga? E sempre fique atento à orientação do fabricante de escrita no rótulo. Dúvida número 3. As progressivas de base ácida, acima de 800 graus Celsius, viram formal? Essa pergunta ronda a internet já tem um tempo. E a resposta é bem clara, amiga. Não. Bom, aliás, nenhuma ferramenta de calor consegue chegar a essa temperatura de fato. De qualquer forma, isso não seria capaz de alterar a composição do ácido. Dúvida número 4. Qual a temperatura ideal da chapinha? A composição das progressivas são termoativadas. Então eu indico que você regule a sua chapinha de uso profissional entre 200 a 230 graus Celsius, para você atingir de fato um resultado eficaz. A composição das progressivas é termoativada. Então eu indico que você utilize uma chapinha de uso profissional entre 200 a 230 graus Celsius, para você ter de fato um resultado eficaz. E essa chapinha que geralmente você tem aí na sua casa de uso mais diário, chega a 180. Então talvez você não atinja aquele resultado que você tanto espera. Dúvida número 5. Qual que é o resultado em cabelos virgens? Geralmente os cabelos sem química, ou seja, virgens, eles possuem a fibra de queratina em perfeito estado, sem rachaduras ou fissuras. E com isso o produto da progressiva tem uma maior dificuldade de penetrar nos fios e fazer o efeito de fato. Em alguns casos talvez seja necessário você repetir a aplicação. Entretanto, lembra que eu falei lá no começo? É sempre importante respeitar o tempo de 50 dias entre um procedimento e outro. Dúvida número 6. Quanto tempo que dura o resultado de uma progressiva? O procedimento pode durar em média até 90 dias. Mas é claro que tudo vai depender dos cuidados que você tem com o seu cabelo. Se você se expor muito ao sol, mar, piscina, talvez o procedimento não dure tanto. E a minha indicação para vocês é o kit Home Care. Ele pode ser utilizado diariamente e vai devolver hidratação, brilho, maciez e sedosidade para o seu cabelo. E bora para a última pergunta que é campeã de dúvidas. Gestantes e crianças podem fazer progressiva? Para gestantes, indicamos que você procure o seu médico. Só faça aquilo que é liberado por ele, viu? O procedimento é completamente vetado segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ufa! Acho que eu consegui sanar as principais dúvidas de vocês relacionadas à progressiva, né? Se você gostou do vídeo de hoje e ainda não é inscrita, já se inscreve ativando o sininho e deixa o meu like lindão aqui embaixo. E também compartilha esse vídeo com todas as suas amigas. Afinal, eu sempre falo que dica boa é dica compartilhada. E se você ainda ficou com alguma dúvida, manda pra mim aqui nos comentários. A gente tem um encontro marcado num próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!